Para quem já me acompanha aqui no canal sabe muito bem que eu não tenho problema nenhum em usar o smartphone com taxa de atualização de 60 Hz É um gosto pessoal meu, eu prefiro assim para ter mais bateria Tem pessoas que não se acostumam, então cada um tem sua forma de usar o smartphone Mas o que eu tenho para falar para vocês hoje é Será que o Galaxy S23 Plus, que tem uma bateria muito boa, ainda continua com essa bateria muito boa? Se eu colocar ele em 120 Hz e ficar usando no dia a dia Eu fiz isso e o resultado eu vou te contar hoje Eu me chamo Alisson Silva, seja bem-vindo ao canal Vila Tech E galera, durante esse teste eu fiz o uso padrão um pouco mais elevado Eu fiz os do WhatsApp, vi vídeos do YouTube E uma coisa que pesa bastante, cara Eu conecto o modo DeX, conecto o controle Bluetooth nele E jogo o emulador do PS2 Só que nesse dia não foi por muito tempo, acho que eu joguei uns 20 minutos Fiz poucos stories E editei alguns vídeos para postar Reels Então foi um uso mediano para um pouquinho mais elevado Não vou poder falar para vocês com exatidão o tempo de tela Porque vocês sabem como é que está agora na Samsung, né? Eles fazem a contagem do tempo de tela a cada 24 horas O que é bem ruim, cara Eu esperava que fosse como antes, que o tempo de tela, quando você carregava em 100% Ele zerava Mas assim, deu um dia de uso tranquilo Se eu quisesse utilizar esse aparelho em 120 Hz Não seria um problema ter um dia de uso realmente bem sossegado Mas é porque eu sou um maluco da bateria Eu quero muita bateria Então o que eu faço? Quando eu coloco ele em 60 Hz Além desse dia de uso, eu consigo levar ele para o outro dia E usar ali, sei lá, até, por exemplo, umas 10 horas, 11 horas da manhã Ele vai chegar ali aos seus 10% E aí eu coloco ele para carregar Então assim, para você que está pensando Será que eu vou comprar o Galaxy S23 Plus E ele vai me entregar ainda uma bateria boa Se eu usar em 120 Realmente ele te dá essa possibilidade Mas leva em consideração que todos os aparelhos que eu pego, galera Eu desativo coisas inúteis Muita gente já reclamou em outros vídeos de que Ah, você comprou um aparelho top E fica capando o aparelho Não é capar o aparelho A questão dos 120 Hz E eu colocar para 60 Aí tudo bem Eu estou capando o aparelho Para ter mais bateria Mas aí eu uso o meu, né, cara? Mas várias outras coisas A maioria das coisas que eu faço aqui nas configurações São apenas coisas inúteis que eu desativo Por exemplo, o drive da impressora Que vem ativado Eu desativo O busca por aparelho próximo E várias outras coisas Como vocês já puderam ver em vídeos aí Em que eu ensino a vocês A melhorar a bateria do seu Samsung Através dessas dicas Tem algumas pessoas que ainda me perguntam Sobre promoções do S23 Plus Galera, se tiver promoções do S23 Plus Com certeza vou colocar lá no grupo de cupons Se você não está participando ainda Dá uma olhada aqui na descrição Mas vocês sabem que é um aparelho Que dificilmente ele entra em promoções Como o S23 Padrão e o S23 Ultra Vendem mais, tem mais promoções Para esses Eu peguei esse daqui Parcelado no Mercado Livre Então foi tipo uns dois meses Depois do lançamento E eu acho que eu peguei Por um preço relativamente bom Mas tipo, agora o preço dele Realmente subiu E a gente vê mais promoções Para o S23 e o S23 Ultra Fique esperto lá no grupo de cupons Quem já comprou Eu registrei promoção dele Até de R$3.800 Se deu de bem E nessa promoção de R$3.800 Do Mercado Livre Era o modelo de 512 GB Esse aparelho eu já falei para vocês Repito, acho que vocês estão até cansados de saberem É o melhor aparelho que eu já testei até hoje E você vê realmente várias pessoas Falando bem do dispositivo Deixa aqui no campo de comentários Você que tem o S23 Plus Você realmente acha que ele é tudo isso Que eu falo e outras pessoas falam? Galera, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Outra coisa Tá curioso em saber o desempenho Do S23 Plus nos stories do Insta? É arroba VilaTec O meu perfil Passa lá que eu estou gravando bastante stories com ele Para economizar as suas compras online É só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!